Pausa no futebol pra falar de BFL. Curitiba recebeu mais uma etapa nesse domingo. E eu estive lá pra mostrar tudinho pra você. E o Paraná nos enche de orgulho. Não é à toa que já formou alguns dos maiores lutadores brasileiros como Maurício Chogun, Wanderlei Silva e, é claro, John Lineker. Com apenas 22 anos, 1,60 de altura e 58 quilos, Lineker vem se destacando em 25 lutas, 19 vitórias e venceu as 13 lutas seguidas. Estreando pela primeira vez na categoria Submichon, ele que lutou com o João Alicate e venceu. Pra mim foi mais uma experiência, pra mim me soltar no jiu-jitsu com o público, porque eu nunca lutei Submichon. E pra mim a profissora mais na minha técnica e pra mim a próxima luta no UFC dia 10 de novembro. E pra você aí de casa que não sabe o que é uma luta Submichon, o Gustavo explica pra gente. Que é o jiu-jitsu sem o kimono, né? Eles não usam o kimono, mas é as mesmas mobilizações do jiu-jitsu. Gente, olha só quem eu encontrei aqui. O nosso telespectador número 1, o Everton Sicha. Gostei bastante de ter ganho a promoção, um par de ingressos. E vim participar do evento aqui, que parece muito bom. Eu sempre acompanho o MMA.